Folian, Mariana Reis ao vivo e em cores. Mariana, olha, que linda. Só um detalhe antes da Mari falar, a Mari além de Folian, é muito bonita aí na nossa tela, ela é consultora de blocos também, viu? Ela me manda lá, ó, tal e tal bloco vai tá bom, tal. Geralmente nossos gostos, eu acho os blocos dela muito grandes pra mim, eu prefiro os blocos menores, mas enfim, é minha consultora aí de blocos a Mariana, viu? Que maravilha, Mariana, hoje com um outro look, né? Ontem estava também belíssima. E a nossa Folian hoje brilhando na nossa tela, pra você que acompanha, tá? Transmissão do nosso jornal pelo canal Band Minas no YouTube, tá? Não, então corra lá pra você assistir não só a Mariana, mas os bastidores aqui também. Mari, 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 muito bom dia pra você. Bom dia, Lu, bom dia, Murilo, que tem seguido aí pelo que eu tô vendo os conselhos, né? Tem curtido bastante, vamos ver a nota dele ao final do carnaval, estou ansiosa também pra saber. Agora a gente fala aqui, Lu e Murilo, ouvintes, da Igreja São José, onde inicia, né? O cortejo do Baianas Usadas, o cortejo saiu um pouquinho atrasado, tava marcado pras oito da manhã, começou tem uns quinze minutos, então um pouquinho de atraso com a canção Eu Também Quero Beijar do Cidade Negra, tem uma multidão aqui, milhares de foliões, realmente aguardando pra ver um ritual muito tradicional desse bloco, né? Que se inicia aqui dentro da igreja com a lavagem da escadaria da Igreja São José, parecido com o que acontece ali na Igreja do Bom Fim, em Salvador, o fundador do bloco. Claro, Baianas Usadas, o Géu, ele é um baiano, ele quis trazer essa tradição aqui pra capital mineira, então é realmente muito simbólico, porque é uma das primeiras igrejas católicas da cidade em que os párocos abraçam essa ideia, né? Recebem aqui pais e mães de santo, levantando então uma bandeira contra a intolerância religiosa, este inclusive é o tema do bloco este ano, homenageando Oxóssi, que é o orixá do jogador Paulinho, da seleção brasileira e também do Atlético Mineiro, que foi vítima aí ao longo do último ano, em diversos episódios, vítima de intolerância religiosa, porque ele segue religiões de matriz africana. E nós conversamos com a Ia Lorixá Eloísa, ela que está sendo homenageada este ano também pelo bloco, e ela falou um pouco mais sobre esse ritual, que é inclusive muito perfumado, eu queria que desse pra vocês sentirem, porque eles utilizam águas de cheiro aqui na lavagem da escada, e isso tem o significado que ela contou pra gente. Então a água de cheiro, ela espanta tudo o que é negativo, e atrai o que pra você? A prosperidade. Prosperidade não é só de amor, prosperidade de dinheiro, de amizade, de emprego. Muito bem, Mari. Quem também está por aqui é o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, ele que está literalmente vestindo a camisa do bloco Baianas Osadas, disse que guarda nessa relação muito cultural que o bloco realmente traz, e também comentou sobre o carnaval como geração de renda. Vamos ouvir o secretário. Até eu tenho dito isso como uma alternativa econômica, imagine que no ano de 2023 nós geramos cultura e turismo, 50 mil empregos, é o maior gerador de empregos do Estado de Minas Gerais, mais do que a indústria, por exemplo. Ou seja, e é uma indústria limpa, uma indústria que provoca felicidade nas pessoas, Belo Horizonte especificamente, mais de 80% é comércio que nós temos na capital, e o carnaval é o movimento comércio, os bares estão lotados, os ambulantes que necessitam desse dinheiro temporão para fazer coisas que querem, estão aí todo mundo ganhando dinheiro. Então é muito importante o carnaval para Minas Gerais, para a nossa economia e para a nossa felicidade. E para a felicidade justamente de quem ama o carnaval, hoje são 52 blocos desfilando pelas ruas da capital mineira, nas nove regionais. A gente vai seguir aqui acompanhando, inclusive aqui na Avenida Afonso Pena, onde está agora, já iniciou o cortejo do bloco Baianas Osadas, é uma avenida que não vai parar de receber gente hoje, porque depois do bloco tem mais tarde o desfile dos blocos caricatos, que já é uma tradição antiga do carnaval da capital mineira, e uma e vinte da manhã inicia o desfile das escolas de samba, com oito escolas de samba do grupo especial e também do grupo de acesso. Hoje então, segunda-feira, iniciando pelas escolas do grupo de acesso. Então daqui a gente segue para outro bloco, eu volto mais ao fim do jornal para trazer mais do carnaval, Lu e Murilo. Ô Mari, os ouvintes aqui estão mandando mensagem, como eu falei que você é consultora, e já estão perguntando quais são os blocos que tem que ir hoje aí, no seu gosto, na sua lista, no seu guia, quais são os blocos de hoje aí? Murilo, hoje inclusive a gente vai seguir daqui a pouco para o Unidos do Barro Preto, que é um bloco muito representativo, não vou dar muito spoiler, porque eu quero voltar ainda durante o jornal, mas ele sai ali da Avenida Augusto de Lima, então já, ele sai 11 horas, dá tempo ainda de se programar e pegar o bloco. Ô, dá, né, para preparar o look também, dá tempo para tudo isso e muito mais. Ô Mari, então... Ah, e também, Lu, já que o Murilo falou aí da consultoria, né, a gente tem que trazer para todos os públicos. Tem um bloco também para quem gosta de sertanejo, hoje tem Michel Teló, convidado aí por um bloquinho sertanejo, deixa eu ver se eu acho aqui a informação certinha. Ele sai lá da Pampulha, então um bloco gratuito que vai ter participação do Michel Teló. A partir das duas da tarde, é, olha, eu até te adianto, ó, a partir das duas horas da tarde, a concentração a partir das duas horas da tarde, ali no entorno do Mineirão, na Antônia Abraão Caram, é o bloco sertanejo, carnaval com sertanejo, com a participação, então, de Michel Teló, para todos os gostos, como você disse, Mari. Isso. Maravilha. Mariana Reis, daqui a pouco, então, de volta, trazendo informações para a gente, ao vivo, em cores, né, para a gente sentir aqui a energia desse carnaval contagiante. Você vai nesse, Lu, o que você gostou desse? Você vai nesse.